Minha bota já rasgou de bater o pé no chão Hoje aqui nesse rodeio vou mostrar que sou peão Alô, alô mulherada, tô chegando na bagaça Hoje eu piro no avesso, vou rasgar a boca da calça Pula de lá e eu pulo de cá No gemido da sanfona ninguém vai me segurar A festa é boa, canta povão com Alain Ribeiro e Norbertinho Hoje vai tremer o chão Pula de lá e eu pulo de cá No gemido da sanfona ninguém vai me segurar A festa é boa, canta povão com Alain Ribeiro e Norbertinho Hoje vai tremer o chão Minha bota já rasgou de bater o pé no chão Hoje aqui nesse rodeio vou mostrar que sou peão Alô, alô mulherada, tô chegando na bagaça Hoje eu piro no avesso, vou rasgar a boca da calça Pula de lá e eu pulo de cá No gemido da sanfona ninguém vai me segurar A festa é boa, canta povão com Alain Ribeiro e Norbertinho Hoje vai tremer o chão Pula de lá e eu pulo de cá No gemido da sanfona ninguém vai me segurar A festa é boa, canta povão com Alain Ribeiro e Norbertinho Hoje vai tremer o chão Com Alain Ribeiro e Norbertinho Hoje vai tremer o chão A festa é boa, canta povão com Alain Ribeiro e Norbertinho